Estou aqui com o Igor Viana, intérprete da Mocidade Camisa Verde Branco, escola multicampeã no Carnaval de São Paulo. Conseguiu se manter, uma tradicional, conseguiu se manter no Grupo Especial de São Paulo. Estava aqui conversando com o Igor Viana, tirei uma dúvida que eu tinha há muito tempo. Nunca foi só, sempre foi macumba. Criação de Igor Viana, então pode reivindicar. Isso aí, esse grito de guerra, eu levo ele comigo já há alguns anos. Ele, o avô-vó, cega eles, cega todo mundo. Porque a minha religião foi quem salvou a minha vida, quem me tirou da depressão. Depois de duas tentativas de suicídio, eu estava distante do Carnaval. Estava distante de fazer o que eu mais amava. Então eu não queria, chegou no meados de 2014, eu não queria saber mais da minha vida. Eu não queria saber dos meus filhos, não queria saber do meu caçula Arthur, sabe? Eu estava deixando tudo para o lado. E principalmente a minha religião. Então eu já tinha tentado duas vezes me matar, até que um dia a minha esposa, ela conheceu, já conhecia. E ela começou a frequentar hoje o local que a gente segue a nossa doutrina religiosa. Ela já conhecia o nosso pai de santo e ela me levou até lá. Ali, pelas mãos do meu pai de santo, né? Mandar um beijão para ele, Léo Chocolate. Pelas mãos dele, eu recuperei a força, o amor e a confiança e a fé na minha religião. Então naquele momento ali eu comecei a mostrar para todo mundo que a minha religião é a coisa mais linda do mundo. E dali em diante eu saí gritando mesmo, nunca foi sorte, sempre foi macumba. A vovó cega ele, cega todo mundo, o original. Como você pode definir esse momento da sua carreira? Então é uma pergunta que eu tenho até evitado de se fazer para o sambista, mas acho que cabe então para esse momento. Você conseguiu subir junto com a escola, manter o camisa. Não lembro, acho que o Igor Vieira há tanto tempo passando em especial no Rio ou São Paulo, cantando como voz principal. Então como definir esse momento do Igor Vieira como cantor também? Assim, eu canto sambas e enredos desde os 10 anos de idade. Então eu posso falar para você que sem sombra de dúvidas, hoje eu estou no meu melhor momento profissional. É claro, a gente tem e busca muito a aprender, né? E a gente vai aprendendo com toda humildade, pezinho no chão, devagarzinho a gente vai seguindo. Mas hoje esse é o meu melhor momento. A minha segunda passagem pelo camisa, eu passei no camisa em 2013, logo depois de estrear no Carnaval de São Paulo. Estrei no especial de São Paulo em 2012 pela Tucuruvi. E em 2013 eu fui para o camisa, o camisa foi a minha segunda gremiação em São Paulo. E aí voltei em 2023, subi, tive a chance de subir com a escola. Esse ano, aí renovamos para 24. Com as bênçãos de Deus e de Oxalá, a gente se manteve no grupo especial. E estamos seguindo para o terceiro ano consecutivo. É um momento para mim muito especial, sabe? É um momento onde eu estou a cada vez mais me sentindo à vontade dentro do camisa, com a comunidade da Barra Funda. E a cada vez mais me apaixonando mais pela comunidade da Barra Funda. E essa manutenção traz um pouco de tranquilidade, né? Para toda a equipe trabalhar, né? Tira um pouco daquela pressão. É evidente, Carnaval tem pressão todo ano. Mas tira um pouco daquela questão. Vamos voltar e se manter, né? Que é uma coisa que o camisa não vinha conseguir nas últimas duas oportunidades, que subiu para o especial. E ficou muitos anos, quase uma década no grupo de acesso. E ainda dentro desse contexto, vai ter como Cazuza, o enredo do Carnaval 2025. Falar de um cantor que já foi embora, já tem há 30 anos, há cerca de 30 anos. Cazuza nos deixou. O que você já sabe, o que você pode falar desse projeto do camisa 2025? Assim, o que eu sei é que a sinopse está pronta, né? Conversando um pouco com o Caê, meu segundo trabalho com o Caê como carnavalesco. O Caê é um carnavalesco maravilhoso, que eu amo, o meu conterrâneo lá no Rio de Janeiro. Né? É a segunda vez que a gente trabalha junto. E conhecendo o Caê, como eu conheço, como eu já vi outros trabalhos dele... Ele gosta de homenagear as pessoas. Ele gosta de homenagear e ele é muito detalhista. Então a comunidade, não só da Barra Funda, mas como a comunidade de todo o carnaval, pode esperar um grande carnaval do Camisa Verde e Branco. Muito obrigado, bom carnaval para você. Eu que agradeço a vocês do SRZD. Que o Babá Oxalá abençoe sempre o caminho de vocês. Estamos juntos. Nunca foi sorte, sempre foi macum.